A minha ideia é de plantar mais árvores frutíferas para essa parte que não tem nada plantado. Então eu quero limpar para me plantar mais IP, diferente do que o eucalipto. Daí alguém me perguntou, mas o que serve para você? Não serve nada, mas tem fruta e os passarinhos vão comer. Eu vou ficar feliz, eu que plantei, os passarinhos vão comer, eu que plantei, vou ficar muito feliz com isso. Por que o índio hoje preserva o seu território? Porque é um hábito que integra o homem com a natureza. Nós estamos aqui hoje reflorestando, cuidando do meio ambiente, mas a gente está sofrendo do outro lado do rio aqui um dano de destruição muito grande, que impactou quem trabalha o meio ambiente e quem quer o desenvolvimento de uma cidade.